Olá, meu nome é Beleza, Guilherme Catinga, sou Gilvan, Jornal do ABC número 183, já chegamos a esse número, vou falar hoje. Eu postei um vídeo que eu falei na edição desse mesmo quadro, que eu falei a questão das queimadas no Brasil, que são criminosas. Já pegaram nenhum monte de gente, foram pegos proprietários, são todos? Não. Diferente de muita gente que tenta emplacar, todo mundo é criminoso, todo mundo é bandido? Não. Eu chego aqui e digo, olha, tem no meio, lamentavelmente, por quê? Porque teve o dia do fogo, não foi um dia, foram três, lá em 2019, 9, 10 e 11 de agosto daquele ano, e depois se expandiu, todo mundo vem fazendo isso. Então, os crimes são criminosos, a polícia toda que está dizendo, ou seja, quem está investigando, está chegando e dizendo, olha, os fogos são criminosos. Já teve, já apagaram várias vezes focos de incêndio, quer dizer, foco que eles dizem que queimou vários hectares. Então, os caras estão fazendo, propositalmente, tem um grupo arquitetado, um grupo bem organizado. E aí não adianta, ah, é ministro, é o governo, é esse, é aquele, então, ah, não está preparado para a questão climática. Não está, porque nós temos uma sociedade que é desse tipo, porque tem gente que aplaude, tem gente que fala que isso está tudo legal. E acha que isso é tudo legal, isso é tudo ótimo, isso aí é, é a questão é para o agronegócio crescer. Eu já disse aqui, repito, qualquer pessoa que está manipulando, trabalhando com a parte de solo, de terra, de ter animais ou plantas, ele está dentro do agronegócio, agora tem maioria que são pequenos, isso é um grupo, não são todos, tem que pagar, pode ser grande, como for, mas eu falei que o cara jogou, agora nos últimos dois anos, 25 milhões de veneno no Pantanal para matar o mato, que ajudou muito agora nas queimadas, e ainda jogou, ainda trouxe, ele gastou 25 milhões de reais em veneno, ainda trouxe sementes de capim africano, ou seja, plantas exóticas, ele jogou através de aeronaves. Ela tem tanto dinheiro, é um poder, ela tem muito dinheiro, são uns delinquentes de luxo. Então, quando a gente fala aqui, eu falo a realidade, a gente está queimando, estamos acabando com o planeta, é irreversível o que fizemos com o planeta. Lembra? A humanidade cresceu muito, os avanços tecnológicos, a gente pega a primeira revolução industrial, lá na primeira metade do século XIX, há menos de 200 anos, e o que mudou? Aí vieram tecnologia, equipamentos modernos, uma série de coisas, mudou toda a questão, a população do planeta tinha chegado a um bilhão naquela época, já multiplicamos oito vezes, nós estamos em mais de oito bilhões de pessoas, tem muita tecnologia, mas nós não conseguimos resolver o nosso problema. Aí fica um bando de pessoas que não desqualificaram, dizendo que vão para onde? Para a Marta, não sei, para onde? O cara que ganhou o dinheiro, Deus sabe que tem uma sucata a ver aí, umas coisas que vai mandar, ele vai para a Lua, vai vendo a Lua, vai para a Marta? Aonde que vão morar? O fato de nós termos a Terra, o que pode ser comparado ao ser humano é igual a vírus. O vírus é o único organismo que destrói a sua moradia, ou seja, ele entra em uma célula e destrói a célula, simples assim. O ser humano está fazendo a mesma coisa. O vírus é a célula que ele depende, que ele é um parasita entre a célula obrigatória, fora da célula ele não tem vida. O ser humano não é que ele seja parasita da Terra, na verdade, ele depende da Terra para morar, e está destruindo tudo, estão destruindo em todos os lugares que eu falava. E aí a questão das abelhas, aí os caras falando, um monte de besta, de asneira, a maioria desses youtubers aí só fala asneira, não fala, não toca no assunto, não sabe. Ah, eu postei uma ovelha, eu falei, simplesmente é assim, o cara dizendo, ah, uma árvore, mostrando um monte de gente lá de baixo, uma árvore dá para tantas pessoas, eu digo sim, enquanto isso os terroristas estão destruindo o planeta, destruindo as florestas, as matas, estão queimando as matas. Dois criaturas que aplaudem esses caras que fazem isso, não gostariam de sair de um grupo que a gente tem no WhatsApp, nem disse oi para mim, tanto faz quanto tanto fiz. Sabe o que é isso, expressão popular? Eu lavo as mãos, nós estamos agredindo demais o planeta, nós não temos onde morar, a questão ambiental no planeta, o que a gente faz aqui pode refletir na África, o que faz na África, reflete aqui ou na África, ou em qualquer outra parte, pode refletir aqui, isso é fato, no passado não acreditava nisso, e o homem descobriu tanta tecnologia, organizar, ser educado, nós estamos gerando lixo demais, nós somos consumistas, nós somos imediatistas, isso eu não estou fugindo da minha responsabilidade, não. Todo mundo tem que se responsabilizar por isso, não desenvolvemos quase nada em termos de conservação dos materiais, em reciclagem dos materiais, principalmente aqueles, vamos imaginar, os metais, que são recursos naturais não renováveis. Fonte de energia, continuamos usando os combustíveis fósseis em larga escala. Aí vem crime para cá e o abelhudo diz que não sei o que, que as abelhas vão salvar, o sul do Brasil foram destruídos porque teve pessoas destruíram, o Pantanal foi destruído também agora, o Cerrado brasileiro, a Amazônia, a região sudeste que parte era o lugar da Mata Atlântica, e aí vem com esse discurso pífilo, esse discurso sem graça, atravessado, não, fala a verdade, fala, olha, eu sou rabo preso, como tem os caras quando disseram, cientista frontal, aquele cientista, ele é do agronegócio, ele vende veneno, ele faz propaganda de veneno por baixo dos planos, ou seja, fala uma coisa e faz outra. Aquele cientista que você disse que é tão legal, ele coopera com o que está aí. Ele não faz sozinho, mas ele é um participante, ele é um mínimo. Então é isso, é irreversível, não adianta, não é isso ou aquele governo ou outro, a gente sabe que todos nós temos responsabilidade, até porque, fique bem claro, nós elegemos nossos representantes, a vereância, prefeito, sou executivo prefeito, governador, presidente da república, as assembleias legislativas, os deputados estaduais, o parlamento federal, que é bicameral, deputados, senadores, são nós que elegemos, eles representam, eles são nossos representantes, fique bem claro, é um extrato, representa aquilo que a maioria pensa. Ah, não gostei, é, justamente, se o teu parlamentar é isso ou aquilo, deixou de atuar, não fez a coisa certa, porque você escolheu errado, eu, você, entre outros, a maioria escolhera errado, se não for eu que escolhi, nem tu, mas muitos escolheram errado, é desse jeito. Então, eu vejo assim, é duro, porque eu já tenho 62 anos, e o legado que a gente poderia deixar para o futuro, para as gerações, poderia ser melhor, e estamos deixando cada dia a coisa mais caótica, e está caótica porque os nossos ancestrais também não souberam fazer, não tem aqui que dizer que não, e não adianta dizer, ah, mas que fulano de tal fez isso, fez aquilo, não, não use o argumento, eu vou cometer crime, eu vou fazer coisa errada, porque o outro está fazendo, seja objetivo, não, eu não vou fazer. Eu tenho dito aqui, eu perdi janeiro, quer dizer, não perdi, eu só ganhei, e saí do canal por conta de atitude, por conta de postagem, apareceram os haters, ah, porque você não faz igual fulaninho, porque eu não faço, porque eu não sou do tipo de fulaninho, ah, porque você não vende abelha para tudo quanto é lugar, porque não vendo, simples assim, ah, quer comprar, vai levar para tudo que é lugar, aí é responsabilidade tua, foi apanhado pela polícia, você comprou em Petrolina, posso até te dar uma nota fiscal, você levou para outro local, e lava as mãos, responsabilidade tua, responde pelos teus feitos, pelo teu lado, então a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no planeta, nós estamos acabando, nós estamos destruindo o nosso local de habitar, que é a Terra, nós não vamos morar na Lua, em Marte, tira isso da tua cabecinha, porque ainda que tenha a possibilidade de ter vida em Marte, que é um dos planetas próximos da Terra, isso demoraria alguns, talvez décadas, centenas de anos, milhares de anos, para o homem poder habitar lá, eu não sei se vai conseguir nunca, então, olha só aqui essa indagação, faço essa provocação, eu acho que o homem nunca vai habitar, conseguir habitar fora da Terra, nunca, não é, também não estou dizendo aqui que não tenha vida, condições de vida fora da Terra, não tenha com esse entendimento, de tristeza a gente fecha para aqui, tem isso.